Elivaldo Barbosa já de volta aqui conosco. Elivaldo, mais uma vez, boa tarde para você. Boa tarde, Wilson. Para você que nos acompanha. Elivaldo Barbosa, vamos começar falando a respeito da Operação Jaguar, uma operação que foi feita pelo Exército Brasileiro. O Exército fez essa operação aqui na cidade de Teresina, na Universidade Federal do Piauí, ontem, e hoje terminou a operação na Avenida Presidente Kennedy. O objetivo dessa operação, do 25º Batalhão de Caçadores, é o de colocar a tropa, o de treinar a tropa para o que eles chamam de GLO, que é a Garantia da Lei e da Ordem. Essa Garantia da Lei e da Ordem, Elivaldo Barbosa, é quando os poderes acionam o Exército para ajudar no controle de eventuais problemas, com a população, geralmente, reforçar o policiamento ostensivo, na prática. Isso são excepcionalidades. E aí, hoje, houve treinamento aqui no estado do Piauí. E todo o Nordeste do Brasil deve passar por esse treinamento também, não só no Piauí, mas também em todo o Brasil, Elivaldo Barbosa. E, claro, que isso levantou uma série de questões dos piauienses, que viram essas manobras e treinamentos, do que eles chamam de adestramento da tropa, Elivaldo Barbosa. Porque gerou aquelas especulações todas, porque houve ontem uma caminhada, um passeio dos tanques e dos unidades em Brasília. E isso, claro, fez acender aí uma série de questionamentos sobre essa operação, Barbosa. É, você falou aí, é serviço dos poderes. Então, ele estaria a serviço de quem, exatamente? Pode ser do executivo, do presidente Bolsonaro, do judiciário ou do legislativo. Então, ele estaria aí, de um extremo a outro, de uma expectativa de tentativa de golpe à defesa da democracia. Elivaldo Barbosa, eu conversei com alguns militares a respeito desse trabalho e eles explicavam que, primeiro, esses trabalhos, eles são rotineiros, a garantia da lei e da ordem vale para qualquer um dos poderes que acharem que devem fazer essa convocação. E outra explicação que foi dada é que, uma vez convocado pelos poderes, seja o poder executivo, seja lá como for a convocação, eles têm quatro possibilidades. Uma, a de atender imediatamente, obedecendo a hierarquia. Outra, a de não atender e alegar impossibilidade por qualquer motivo, impossibilidade técnica, falta de pessoal. A terceira, a de não atender alegando ilegalidade, ou seja, eles não são obrigados a cometer aquilo que não consideram ilegal. Ou a de não atender por insubordinação e pedir demissão dos seus cargos. São quatro possibilidades que se apresentam às Forças Armadas em qualquer situação. Eles estão treinados para oferecer a garantia da lei e da ordem, a explicação que foi dada com militares com os quais conversei, sobre esse tipo de operação que repetiram, para mim, é corriqueira. Não tem nada a ver com o tempo presente. Com a conjuntura. Então, esperamos que seja até uma sigla diferente. GLOD, garantia da lei e da ordem democrática. Muito bem, Elivaldo Barbosa. Elivaldo, vamos mudar aqui de assunto, vamos falar a respeito de investimentos. O Estado do Piauí deve investir 15 milhões em cadeias produtivas que possam viabilizar negócios aqui no Estado do Piauí. Nós estamos recebendo aqui no Jornal do Piauí, Sérgio Vilela, que vai conversar conosco a respeito desses investimentos, desses valores, para onde vão exatamente, como serão feitos aqui no Estado do Piauí. Doutor Sérgio, boa tarde. Obrigado por atender aqui o nosso convite. Boa tarde, Oelso. Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde. Disposição de vocês. Bom, como é que vai ser esses recursos? Eles vão exatamente para onde? De que maneira é que o setor produtivo vai ter acesso a esses recursos? Joelso, há seis anos nós estamos trabalhando a organização de 20 cadeias produtivas e nós construímos um instrumento chamado Câmaras Setoriais, que organizam cada um desses segmentos, desses setores da economia. Hoje temos 20, como eu falei, e nesse intervalo de tempo foram elaborados projetos que vêm a atender as prioridades desses setores. A gente sabe que uma cadeia produtiva é longa, tem vários elos, e alguns desses elos estão com falta de estrutura para dar sequência a um bom desempenho da cadeia produtiva. Então, em alguns lugares são a área de agroindústria, em outros lugares é a própria produção, que seja irrigada porque falta energia, porque falta água, porque faltam os kits de irrigação, ou porque não tem como transformar o produto num produto acabado. Então, assim, são vários fatores que interferem dependendo de cada cadeia produtiva. E aí nós elaboramos os projetos, negociamos com o nosso coordenador do programa ProPiauí, o Rafael Fonteles, que aprovou todos os projetos, e hoje nós estamos aplicando, investindo no Estado do Piauí aproximadamente 15 milhões de reais com vários projetos que estão em andamento. Então, esses projetos são do ProPiauí, esses recursos, perdão. Recursos do ProPiauí, nós vamos construir abatedouros de galinha caipira, de caprinhos e ovinos, frigorífico de caprinhos e ovinos, unidade de beneficiamento de pescado, 10 fábricas de cajuína, entreposto de mel, uma fábrica de tempero lá em Picos. Vamos sinalizar todas as rodovias do Piauí que levam a atrativos turísticos. Vamos comprar um veículo para o pessoal do artesanato poder vender seus produtos aonde quiserem, levando esse veículo, se transformando numa loja, onde ele para, vamos construir, já está em andamento a construção de um distrito tecnológico aqui em Teresina, que vai abrigar 30 empresas de tecnologia da informação, com uma aceleradora que vem de fora para ajudar nesse processo. Então, assim, são vários projetos, sete campos agrícolas que serão revitalizados e ampliados, estruturados. São vários, eu não teria tempo aqui para descrever todos os projetos. Então, é um trabalho muito intenso. O setor da piscicultura, por exemplo, já projetou muito essa região aqui de Teresina, Teresina, Nazária, Demerval, Lobão. Agora, deu uma estagnada exatamente por falta da continuidade do processo produtivo até o acabamento do produto, ou seja, o beneficiamento do pescado, para que ele ganhasse mais valor na hora da venda, na hora do mercado. Esse gargalo está nesse rol de ações das câmaras setoriais, coordenador? Esse é o que começou já, esse já começou a obra. Em Demerval, Lobão, serão duas unidades, uma em Barras e outra em Demerval, Lobão. A de Demerval, Lobão já foi dada a ordem de serviço, será construída uma unidade básica de processamento de pescado, que vai atender às regras do Ministério da Agricultura, que a gente não tinha essa unidade, e vai poder colocar o pescado do Piauí, já com selo do SISB, em qualquer lugar do Brasil. Então, isso vai dar um impulso, certamente, à atividade muito grande. Bom, o senhor falou a respeito da cadeia produtiva, de alguns pontos que ainda estão necessitando, estão carecendo. O senhor falou do turismo, o senhor falou a respeito do agronegócio. Mas existe um outro aspecto que caracteriza o estado do Piauí, que é o agronegócio de maior pujança. Uma das estratégias da Câmara é trazer algumas empresas que sejam consideradas âncora para favorecer mais investimentos. Como é que isso vai funcionar? Vai ser espalhado regionalmente? Vai ser só com soja, só com grãos? Como é que isso está montado na estratégia da Câmara? Bom, essa é uma nova estratégia que o governo do estado criou agora. Foi criada uma empresa de economia mista, chamada Invest Piauí. Eu estou agora responsável por todas as negociações com empresas ligadas ao agronegócio. Nós vamos trazer empresas de pescado, que já vão se instalar em Parnaíba. Isso já está em processo, já está em andamento. Grandes empresas. Grandes empresas. Empresas que podem vir até do exterior, se está lá na ZPE. E ali vão receber, comprar toda a produção do Piauí, processar, transformar em produto acabado, como sardinha, como atum e tantos outros. E isso vai para o Brasil e para o exterior, através da ZPE. O Elvato estava preocupado com essa história da cadeia, de você sair com o seu mesmo disso, sair com o selo SISB, produto com qualidade. Nesse modelo, é um outro modelo, o produtor não vai ter que se preocupar com toda a cadeia. Ele vai vender para aquele que vai beneficiar. É, não. Ele vai ter que se preocupar com a cadeia, porque ele precisa ter regularidade, ou seja, sempre oferta de produto. Ele vai ter que ter escala, vai ter que ter quantidade de produto a ser oferecido e tem que ter qualidade. Para que isso tudo aconteça, a agroindústria, ou a indústria que seja, ela tem que estar preocupada com a cadeia toda. Então, tem que dar apoio de assistência técnica. Muitas vezes tem que fazer isso, nós chamamos de integração vertical, onde ele financia o produtor lá no começo, para comprar depois o produto dele e descontar o financiamento. Ou seja, são vários mecanismos que podem e que devem ser feitos para que a cadeia toda funcione da forma adequada. Eu acabo de sair de uma reunião onde acertamos a instalação no Piauí de uma central de reprodução animal, que vai produzir sêmen, vai recolher sêmen de animais de alta performance, de alta linhagem, para distribuir, para vender no Brasil e no exterior, mas também distribuir com agricultores familiares para melhorar a qualidade da carne caprina, a produtividade do leite, do bovino e dos equinos que nós temos aqui de raça muito avançada. Agora, como tem sido a resposta dos produtores ou dos empreendedores organizados em mais de 20 câmaras setoriais? O senhor sabe que a organização é fundamental para garantir a sustentabilidade dessas cadeias. O resultado tem sido satisfatório para a coordenação das câmaras? Elevaldo, eu posso dizer que depois de todo esforço, tivemos um período muito difícil, hoje a animação é muito grande. O reconhecimento das pessoas de que as coisas estão andando, estão começando a dar resultado, também é muito grande, e isso anima os produtores a fazerem seus investimentos. Nós temos hoje em torno de 800 lideranças dos setores produtivos organizados em câmaras setoriais. Temos aí um conjunto de órgãos de governo do Estado, governo federal, municipal, do sistema S, que dá o apoio a todo esse processo. Então, eu acho que estamos no caminho certo, está dando resultado e, muito breve, nós vamos estar mudando a realidade de muitos pequenos, de muitos agricultores familiares que viviam meio que isolados, esquecidos, em muitas regiões do Estado. Bom, doutor Sérgio Villela, o senhor é também, ok, já mudando um pouco de assunto, o senhor é do Partido dos Trabalhadores e discute internamente com o Partido Estratégia, as possibilidades para 2022. Ontem, nós vimos começar a se desenhar as regras das eleições para o ano que vem, com a rejeição da ideia do voto impresso, e ali virão outros debates para que sejam finalizados até o começo de outubro em relação às regras eleitorais. Como é que o Partido dos Trabalhadores está discutindo a formação da sua chapa para a disputa para 2022? Essa discussão está suspensa em função da necessidade de se ter as regras claras para o ano que vem, ou desde já o Partido vive a tensão de fechar a sigla, não aceitar novas filiações? Não, veja, João Elson, todos os partidos estão um pouco num compasso de espera. Até eu tenho a discussão sobre o Distritão, que está em pauta no Congresso nesse momento, poderá ser definido, inclusive, essa semana ainda, eu creio que não vai ser, mas poderá. E isso tudo mudaria completamente as estratégias de todos os partidos. Se você aprova o Distritão, você muda completamente as regras, vai ter coligação, vai ter uma série de outras coisas que serão definidas. Mas a gente está acreditando que as regras vão permanecer. E o PT está na perspectiva de manter a sua posição de disputar essas eleições, fortalecendo o PT. A gente sabe que cada partido tem suas estratégias. O PT tem a dele também. Nós não somos obrigados, digamos assim, quanto partido, pelo desempenho que está tendo o partido no Estado todo, e no governo do Estado, com uma boa aceitação, de estar resolvendo o problema de outros partidos. A chapa está muito concorrida, não é, doutor Sérgio? Por exemplo, ex-prefeitos, como o de Cocal, o ex-prefeito de Hugo Napoleão, ex-prefeito de São João do Piauí, Gil Carlos, a superintendente de Parcerias Públicas e Concessões, Viviane Moura, estão aí neste projeto de novidades na chapa proporcional do PT. O senhor está também nesse projeto? Sim, também estou. Eu estou, depois de praticamente 20 anos na gestão pública, ter acumulado experiências, ter realizado, fui secretário de Estado de Desenvolvimento Rural, fui secretário municipal de Desenvolvimento Rural, cuidei da área internacional, agora cuido das câmaras setoriais. Eu hoje me sinto preparado em condições de buscar um espaço também na política. E estou me dispondo aí como pré-candidato a deputado estadual. A chapa do PT está muito qualificada, como você acabou de listar aí, vários nomes experientes, nomes bons, importantes, e eu acho que vamos ter um desempenho muito bom nessa eleição de 2022. O senhor disse que não aceita resolver problemas de outros partidos. O PT está tendo essa obrigação? Alguém está cobrando isso do Partido dos Trabalhadores? Não, veja bem, vários partidos, pelo tamanho, pelas suas estratégias, que muitas vezes nem foram tão acertadas, ficaram numa situação difícil porque não tem mais coligação. Então você tem que fazer uma legenda que permita eleger dois, três deputados, e isso precisa de muito voto. E alguns partidos estão vendo aí as suas dificuldades nesse sentido. O PT, como tem capilaridade em todo o Estado, não. O PT teve mais de 300 mil votos na eleição passada para deputado estadual. Dessa vez a gente quer ampliar esse número para poder eleger mais candidatos. E aí fica sempre aquele namoro de quem está um pouco fora das perspectivas. Aí fica complicado, porque nós temos todos esses candidatos que o Alevaldo acabou de falar, os que já são deputados, e que a gente precisa preservar e dar a devida valorização a esses guerreiros que construíram o partido ao longo de tantos anos. Quero agradecer ao senhor, doutor Sérgio. Obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí de hoje. Obrigado, Jornal do Piauí de hoje. Obrigado, obrigado, Alevaldo.